Salve pessoal, vamos falar do Bitcoin que se segurando ali na região dos 65 mil dólares, uma zona de volume, vamos falar sobre isso aqui, Bitcoin com o tempo contando aí, faltando nesse momento pessoal, praticamente aí ó, menos de duas semanas para as eleições americanas. Então vamos lá, não esqueça de deixar o like embaixo do vídeo, me acompanhar nas mídias sociais, no Instagram, eu vou abrir caixinha de perguntas daqui a pouquinho no Instagram, se você quiser fazer qualquer pergunta para mim, vai lá que hoje vai ser o dia da oportunidade aí, vamos falar então sobre o Bitcoin pessoal, está incrível aqui realmente a recuperação, vamos achar o tempo gráfico e dar uma olhadinha que está acontecendo aqui, Bitcoin pega aqui sobrevenda numa hora, região tem muito volume aqui dos 65 mil dólares, uma região, até comentei para vocês na última, não sei se é uma última análise, mas em uma das análises comentei que essa região aqui tem muito volume, então o Bitcoin acabou segurando por aqui, eu estava achando que ele poderia até ir mais abaixo e ainda tem a chance de acontecer, tem que tomar cuidado, especialmente se perder essa região aqui dos 66 e 1.700 por aqui, fica perigoso, tá bom pessoal? Porque a gente deixou aqui uma zona de open interest nessa região no curto prazo aqui, estamos testando uma resistência aqui no Bitcoin, olha só a resistência que está testando aqui agora nesse momento. Então aqui é uma zona que teve gente que ficou presa, comentei para vocês por isso, o Bitcoin testando essa região que coincidentemente, olha só, coincidentemente, essa zona aqui também é uma zona importante de Fibonacci, desse topinho fundo onde tem a zona de 68, onde foi exatamente onde o Bitcoin testou, ele segurou aqui devido ao volume nessa zona aqui dos 65, então tem que ver se o Bitcoin vai conseguir rompimento aqui dessa região dos 68.500, seria muito bom para o Bitcoin para dar continuação dessa alta aí, tá bom? Mas por enquanto pessoal, a gente não tem uma confirmação 100% apesar de um curto prazo parecer bonito, a gente deixou, fez uma reversão de tempo gráfico menor e menores ali, então agora aqui pode ser que o Bitcoin consiga assim retomar essa alta, tá bom? Amanhã a gente tem vencimento de opções que estão aqui, de novo vou puxar esse indicador aqui, está na casa dos 64 mil dólares, então vence amanhã, então isso aqui está traindo preço para essas regiões ali, tá bom? Então tem que tomar cuidado, só que pessoal, de novo, tome cuidado para não ficar, tentando shortar um bit shortando o Bitcoin, né, para buscar exatamente 64, tá? Se você realizou no 69, já tinha que ficar de olho para comprar ali, já reescalar as posições, a medida que o preço vai corrigindo, porque na minha opinião é alta para o Bitcoin aí, tá bom? Só tome muito cuidado nessa região dos 66, 700 aqui, porque olha só pessoal, se a gente puxar aqui os indicadores, a gente pode ver que nessa zona a gente teve aumento de open interest, exatamente por aqui, ó, a partir daqui a gente teve aumento de open interest, 66,600, foi por aqui, ó, ó, 66,700 a gente teve aumento de open interest, então se perder essa zona aqui agora, ó, fica um pouquinho complicado, porque a gente tem uma resistência aqui agora importante, tá bom? Então, e zona de 68 também, tá? Então lembre-se que se a gente não romper o 68, a gente faz o Dead Cat Bounce no curto prazo, e a gente pode fazer um fundo mais baixo, tá? Aqui não seria de outro mundo ainda, tá pessoal? Olha só, no diário aqui, ó, do RSI, vou passar umas coisas pra vocês que eu olho, tá? Mas sei que pode ficar muita coisa aí, tá bom? Pra vocês, mas a gente tem aqui no RSI no diário, a gente não testou aqui uma zona de suporte ainda, tá bom? Então tem essa zona de suporte do RSI no diário aqui pra gente testar. O Bitcoin tá tentando fazer um teste nesse canal aqui, né? Esse canalzinho que eu desenhei aqui pra vocês no vídeo. E, então assim, pra mim, o Bitcoin vai buscar alta aí, pessoal, tá? Acho que o mercado tá com o tempo correndo aí pras eleições americanas. O que tá bizarro aqui, na minha opinião, é realmente o DXY subindo muito forte, pessoal. Olha só o DXY aqui, que é o índice de força do dólar, tá simplesmente segurou no suporte aqui dos 100 pontos, e tá aqui agora, desparando, subindo muito forte o DXY. Tá realmente incrível o dólar ganhar força, assim, no momento como esse, né? Acho que talvez aí as tensões, não sei por que que tá puxando isso aqui do dólar, mas isso aqui é perigoso pros mercados em geral. A SP500 tá com certa dificuldade de continuar a movimentação pra cima, tá? Tem que tomar cuidado também, pessoal, tá muito chicado a SP500, tá bom? Assim, tem que tomar bastante cuidado aí, a SP500 pode começar aí, olha só, ela acabou. Fazendo essa correção, né? Buscou aqui zona também próxima de 0.618, bem próximo que o Bitcoin tá fazendo também, né? E agora, né, tá possivelmente tentando fazer um fundo mais baixo. Pode ser que o Bitcoin não tenha força, se eu romper os 0.66 e 0.700 pra baixo, a gente pode ter o Bitcoin, então, fazendo fundo mais baixo na região dos 0.64 mil dólares amanhã, tá bom? Só que, de novo, na minha opinião, é, se der essa oportunidade, na minha opinião, é a oportunidade de compra do Bitcoin, tá bom, pessoal? Acho que a gente vai ainda buscar liquidez acima, tá? Então, assim, só que, olha só, na minha opinião, onde botaram os stops aqui, né? No Bitcoin, seria essa região aqui, essa zona aqui, pessoal, tá? Do 62 mil, 61.900 pra aqui, tá? Eu acho que o stop, se o Bitcoin perder essa zona aqui dos 62 mil dólares, pra mim, daí fica bem complicado aqui. Eu acho que daí, sim, a coisa desanda total, tá? Senão, a gente pode ainda fazer, poderia ainda, se a gente não conseguir romper, se não conseguir romper essa região, a gente poderia ainda fazer um fundo mais baixo aqui nessa região pra buscar, então, retomar essa alta, tá bom? Então, eu tirei os trades aí, não sei se ficou alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida também, me perguntem lá no Instagram, tá, pessoal? Se ficou alguma dúvida também. Aqui embaixo do vídeo também, vou dar uma olhadinha nas perguntas e comentários do último vídeo de ontem, que eu não consegui ver ainda, vou olhar aqui agora e vou tentar responder as perguntas. Tô lendo todas as perguntas de todos os vídeos, tá bom? Então, deixe essa pergunta aí, comente embaixo do vídeo o que você tá achando das análises aqui do canal, se tá te ajudando ou não, se você tá entendendo indicadores, quais são as dificuldades, tá bom? Isso me ajuda até a poder entender o que eu tenho que melhorar aqui na apresentação, se tá muito detalhado, muito complexo, tá? E não esqueça de deixar o like de vocês também, tá bom? Vamos ver aqui as ordens de Bitcoin, mais alguns pontos importantes. Tem uma certa resistência nessa zona aqui de 0,68. Bitcoin tá brigando aqui, é só a briga que tá nessa zona aqui. Tá realmente uma briga bem interessante, com suporte de novo, né? Até a Binance mostrando aqui suporte nos 66.700 agora, tá? Se você começar a perder, pode prender uma galera nessa região e ainda buscar um pouco mais retestar. Mas de novo, pessoal, tome cuidado com zonas de volume, né? Zonas de volume aqui, que nem o Bitcoin testou aqui, ó. Essa zona aqui teve muito volume, então é natural o Bitcoin fazer um repique a partir dessa região aqui, tá bom? Nunca tentem entrar em operação, shortar o Bitcoin, tá caindo aqui, vou shortar numa região que tem volume. Isso aqui é a receita pra você fazer cagada, tá bom? Então, agora aqui o Bitcoin tem que ver se ele vai conseguir romper essa zona de 68.500. Começar a romper, eu acho que daí sim que vai direção a novas máximas aí, acima de buscar 65.000 dólares. Se não, a gente pode ir ainda pra 64, tá? Eu tô aqui gerenciando esse trade como eu posso aqui nesse momento, tá bom? Então, assim, tô com ordens aqui embaixo ainda na região, essas zonas aqui mais embaixo, tá? Dá pro Bitcoin, vê se ele consegue buscar, tá bom? E à medida que for subindo, na verdade, o próximo take profit aqui pra mim vai ser os 75.000 dólares que eu vou tentar buscar e depois só lá nos 80, tá pessoal? 83. Beleza? Então, é isso. Tive que ter mais algum ponto importante pra vocês aqui. A dominância também tem subido muito forte. Ontem fiz um vídeo falando sobre as altcoins, sobre a dominância. Eu tô com minha agenda meio maluca aqui, tá pessoal? Então, eu vou tentar pra vocês, assim que eu vou voltar pra casa aí depois da moça, só vou tentar fazer alguns updates nas altcoins. Mas realmente tá feio pros shitcoins, pros altcoins e a dominância não para de subir. O que é um bom sinal pro mercado. Mostra que o dinheiro tá indo pro Bitcoin, isso faz sentido, né? Lembre-se que a única coisa que faz sentido nesse mercado cripto é o Bitcoin, tá? Então, quando o mercado tá irracional, com um monte de dinheiro entrando em shitcoins, memecoin estourando, é o momento que você tem que cair fora, tá bom? Então, isso aqui é um excelente sinal aí pra gente. Outro ponto importante pra gente continuar aqui, pessoal, só pra finalizar o vídeo, na verdade, eu quero comentar pra vocês sobre realmente a dívida americana aqui, que a gente tá explodindo a dívida americana, tá agora 35 trilhões e 800 bilhões de dólares. Tem inclusive, tem aqui no Twitter comentando sobre isso, que a dívida americana cresceu 473 bilhões nas últimas três semanas. Realmente, eu vi quando esse 35 trilhões de dólares aqui bateu a cada 35 trilhões de dólares, eu tava falando sobre isso aqui no YouTube, e já estamos quase chegando mais, chegando aos 36 trilhões, pessoal. Você tem noção do que é isso? É a dívida dos Estados Unidos explodindo, tá? E esse é o motivo que vocês têm que ter Bitcoin, tá? Porque quanto maior a dívida dos Estados Unidos, o dólar, na verdade, vai se enfraquecer, vai implodir. E esse momento vai chegar, e se você não tiver Bitcoin, não tiver ativos aí que te protejam disso aqui, e Bitcoin, na minha opinião, é o melhor deles, você pode tá muito ferrado, tá bom? Então, tenha um pouco de Bitcoin, acumule Bitcoin a longo prazo, que isso aqui não é um caminho sem volta, pessoal. É um caminho sem volta mesmo. Fechou? Então, eu acho que é isso que eu tenho pra vocês aqui. Vou tentar, então, hoje à tarde, lhear as altcoins aí, pessoal, tá? Correria grande. Hoje e amanhã. Amanhã, amanhã, se eu conseguir, vou ter uma viagenzinha, mas hoje à tarde, a gente vai olhar o máximo possível aí, tá bom? Então, deixa o likezinho embaixo do vídeo, que é muito importante. Não esqueça de me acompanhar nas minhas sociais, no Instagram. Eu vou responder perguntas hoje também, então, vou abrir caixinha de pontos nesse momento aqui, tá? Então, deixa o likezinho, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo, a gente se vê, então, na próxima. Um abraço! O ponto é que se você tem o associação superior, vai para todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.